Estou procurando um jeito de só sobrar mais tempo para escrever e ver Você sabe dar alguma coisa? Dar com um trejeito, um modcom Através um dia, lá em casa, eu fugi, pulando janela Através desta artimanha, me pude passar lá, por lá de lá Lá de onde os tocadores tocavam a cantiga antiga do tempo dos cabras Que se escurria por dentro dos catos das gatinhas Você sabe dar alguma forma? Dar algum lugar o que tem paraíso? E que a gente possa se achegar e se arranchar sem precisar de morrer para implantar o caminho? Eu trouxe tudo o que pude carregar Um retrato de mãe, aquele de novo De 40 De 40 ou de 39 Eita, que agora não tem nem cirso, que sempre me acordo nas horas da dúvida Eu trouxe a bainha de pai também Aquele um que ele guardou de lembrança de capataz na fazenda do ferreiro Só assustinha a bainha A fac que me levou Eu sei lá Conversa besta nessa, Gilberto Eu não trouxe tudo o que eu trouxe, mas que pude o mais valoroso Você sabe dar algum lugar? E para que lado fica esse tarde paraíso? Hegemonia Outro dia eu peguei no caderno de meu filho Para foiar as coisas e ver as notas do menino Em trás da capa tinha um hino e um slogan Em exaltação O trabalhador é o esteio da nação E ele me perguntou Pai, o que é esteio? Eu, meio vergonhado, disse Não sei Então, para deixar de conversa que na frente de criança é bom Não é demonstrar muita ignorância Eu fui deixando ele de lado, ele de lado Mas ele insistiu Perguntou Pai Como é a fábrica? Aí eu pensei Essa eu sei como responder Então fiz um desenho E não é que o danado gostou? Que no desenho que eu fiz Tinha eu, o tirão e as nossas máquinas Obrigado